Música 10h53, tu faz de propósito isso né Ricardinho? Só porque eu fazia assim e não é assim, é assim né? Tem um bonequinho, um smile que é mais ou menos isso aqui, ele tá fazendo o ó? Ele tá fazendo o ó, aquele smile que a gente tem no celular? Ele tá assim, pra mim ele tá fazendo o ó. Oi pessoal, bom dia pra você que tem do outro lado acompanhando mais uma sessão do nosso programa da comunidade. Estamos começando e trazendo muita notícia pra você. A gente vai trazer a ronda policial, vai trazer a denúncia da comunidade, vai trazer um monte de notícia, um monte de assunto pra você ficar por dentro do que tá acontecendo na nossa cidade. Principalmente, sabe o que mais me empolga no programa? Sabe o que a gente mais traz pra você que tem do outro lado? Essa conversa que a gente tem. Como que tem essa conversa? Você liga pra gente pelo 3307 39 51 e 3307 39 52 e também pelo nosso WhatsApp. Que é aquele número de telefone pra contato pra você ficar muito por dentro do que tá acontecendo, mandar seu vídeo, mandar sua foto, manter esse papo reto com a gente. Então você que tem do outro lado fica ligado no programa da comunidade, se liga com a gente pelos nossos telefones 3307 39 51 e 3307 39 52 e o 99153 79 59. Vamos logo direto pro assunto? Você que tem prestando atenção na gente, vamos trazer informações do que a gente preparou hoje pro programa da comunidade, do que a produção preparou. Vamos trazer ronda policial. Homem é preso, suspeito de aliciar uma menina de 9 anos. É mole. Gente, olha só. Uma criança de 9 anos. O crime aconteceu no Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. E a gente vai trazer informações pra você. Vamos trazer também notícias da zona central. No centro da cidade, o homem é preso, suspeito de assaltar uma financeira. Ele deixou todo mundo trancado na financeira e achou, ele realmente pensou que ele ia enganar os policiais. É mole? Não. É pra acabar, né? A gente vai trazer também na ronda policial do programa da comunidade. Adolescente é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal depois de ser flagrado com um quilo de drogas. Um quilo de drogas com um adolescente. Mais uma vez o adolescente sendo usado como mula. O adolescente sendo usado como portador do tráfico de drogas. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também o corpo de um homem encontrado em Uigarapé, na colônia Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. É destaque que a gente vai trazer pra você, que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer também pra você a crise política afeta a economia no Estado e preocupa comerciantes. Claro, um Estado que depende de investimentos, um Estado que depende de crença, de fé, de confiança, da estabilidade. E a gente traz pra você que tá aí do outro lado mais essa situação de conflito na nossa política e repercutindo lá na economia do Estado. Mas agora eu pergunto, onde está Bruno Fonseca? Bruno Fonseca tá no Nova Vitória e é de lá que ele traz a denúncia da comunidade. É de lá que ele traz pra gente a denúncia. Bruno Fonseca, me conta o que tá acontecendo aí. Olá, Márcia, muito bom dia. Bom dia pra você que acompanha o programa da comunidade. Hoje nossa equipe está ao vivo aqui no Nova Vitória, na zona leste de Manaus, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem pra reivindicar. E hoje eles vão falar sobre a falta de estrutura na rua, sobre a falta de iluminação e a falta de segurança que vem aí aflingindo os moradores aqui do Nova Vitória, da rua São Lázaro. Vai ser ao vivo, entre esses e outros destaques, você confere hoje, aqui no Agora, que já começou. São 10 horas e 57 minutos, gente. Olha, sabe que toda terça-feira agora tem uma série de coisas legais. O nosso Agora premiado é especial. Gesiel, coloca as imagens aí da Três Elefantes pra gente mostrar pra você como que é especial hoje o nosso Agora premiado. Lotada a loja, lotada a Três Elefantes lá do centro da cidade. Olha só, gente, tudo que há de melhor em maquiagem. A Três Elefantes que agora tá inovando em maquiagem. Tem Vult, tem Latica, tudo isso pra você que é telespectador do nosso programa da comunidade. E olha só com quem é que eu já tô aqui, já tô com a Giane. Tudo bom, Giane? Tudo bom. Que show! Toda bonita essa maquiagem de lá, né? Claro, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Os melhores produtos. E ela, olha, hoje ela trouxe pra gente aqui, olha, uma série de expositores aqui. Esse aqui é o batom que você falou lá, que é exclusivo lá da Três Elefantes. Exatamente. São os batons, eu acho que não tem ainda nenhuma mulher que não conhece os batons Latica. Mas, pra quem ainda não conhece, a gente trouxe aqui, né? São 23 cores, são nudes, que é o batom que agora tá mais em alta. Exatamente, os nudes que a mulherada adora. E é um batom que tem um diferencial, tem uma durabilidade muito boa. Ele não craquela, deixa uma cor bem bonita nos seus lábios e é o boom do momento. Esse não craquelar é imprescindível. Por quê? Porque todo batom que é mate, ele tem essa tendência de trincar, né? Exatamente. Isso não acontece com os batons Latica. Não, com o batom Latica, ele tem esse diferencial em relação aos outros, né? O batom é uma qualidade muito boa e com preço, né? Melhor ainda. Há Três Elefantes que fica lá na Guilherme Moreira, né? Dá o endereço direitinho aí, número 118. Já dei tudo, né? Mas pode repetir. Exatamente, fica na rua Guilherme Moreira, número 118, bem ao ladinho da loja Havaianas. Não tem erro na parte de calçadão. Você tá vendo agora imagens lá da loja, onde você confere que tem toda uma linha de pincéis pra atender, fazer aqueles contornos que hoje tá todo mundo fazendo, né? Dando aquela enganada no nariz. Então o nariz é um pouquinho mais largo, faz um contorno, fica bem afiladinho. E os pincéis pra contorno, pra blush, o que há de mais novo, quando a gente fala em cosméticos, quando a gente fala em pincéis, quando a gente fala em maquiagem, a gente encontra lá na Três Elefantes, que fica na Guilherme Moreira, número 118. E a Giane trouxe hoje pra gente aqui, pra mostrar pra você o que você encontra lá na Três Elefantes. Além de toda a maquiagem, ainda tem vários outros produtos, a gente viu que tem sombrinha lá, né? O que mais que a pessoa encontra lá na Três Elefantes? Tem também, artigos pra presente, né? Acrílico pra você decorar sua bancada, colocar maquiagem, encontra muita coisa pra presente. As sombrinhas, né? Que vai começar a época da chuva agora, pra você se proteger. A gente tem sombrinha com filtro solar. Tem sombrinha com filtro solar lá, né? Exatamente, que vai proteger do sol. Tem a linha de perfumaria também, perfumaria francesa. Eu tenho uma foto minha no Facebook, que eu postei lá, uma foto que eu tô com uma calça laranja, eu acho uma blusa azul e um lenço. Aquele lenço eu comprei na Três Elefantes, porque eu adoro lenço. A gente fica um pouco comedido em usar lenço aqui, mas eu vou até ver se eu coloco essa semana o lenço da Três Elefantes, porque eles têm tudo lá. Tem até aquela esponjinha, que eu não sei nem se o nome realmente é esponjinha, que ela é de silicone, mas eu posso chamar esponjinha. É a Silisponge, né? É, ela é exatamente, chama de Silisponge, que é uma inovação agora. É uma esponja que ela tem uma durabilidade maior, você termina de usar, lavou, ela tá perfeita pro uso. E sabe o que eu mais gostei nela? Ela é econômica. Exatamente. A gente compra a base, às vezes você compra uma base, investe bem numa base, aí quando você vai usar, aplicar com pincéis ou outras esponjas comuns, ela acaba absorvendo muito o produto e você acaba perdendo aquele produto. Porque depois que você higieniza a esponja, você acaba perdendo aquele produto que tá acumulado ali na esponja. Agora, de silicone, não. Você aproveita todo, tem todo o aproveitamento do produto, né, Jean? Exatamente, não perde nada, porque ela tem absorção zero pelo fato de ser silicone. Olha, e você que assiste o programa da comunidade, olha o que você vai ganhar aqui. Ah, é? Ah, tá. Quantos batons são, diretor? São seis batons. São seis batons. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, olha, tá aqui, olha, todos esses batons aqui. A Jean escolheu aqui uma cartela de cores que vai, das 23 cores, são 23, né, Jean? São 23. Ela escolheu seis, pra você que é telespectador do programa da comunidade. Tá aqui, olha, todos esses. Pra você ganhar, você vai ligar pro 3307-3950 e vai dizer três elefantes inovando em maquiagem. Um novo conceito de maquiagem. Maquiagem. Três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Quem disser, quem ligar pra cá durante todo o programa do 3307-3950 e disser três elefantes, um novo conceito em maquiagem, vai levar seis batons da Latica que tem todas aquelas qualidades que você já conhece, viu? Então fica ligado você que tem do outro lado. Onze horas e um minutinho, Jeanine, muito obrigada, viu? De nada, tem mais uma novidade. Eu posso falar? Claro! É, nossos clientes que chegaram agora no mês de julho e disser que é telespectador do programa agora, dizer eu assisto o programa da Márcia, vai ter 10% de desconto nas suas compras. Até eu! Claro! Se eu chegar lá e dizer que eu assisto o programa, eu também vou ganhar! Exatamente, 10% de desconto. Quem não quer desconto, né? Quem não gosta do descontinho? Ora, quem não gosta do desconto? Ricardinho, tu que tá aí dizendo não pra mim, quando a Andréa for lá querer comprar, mande ela, Andréa não liga pra isso não, tá? A dica que você assiste o programa, a dica que você assiste agora, que você vai ganhar 10% de desconto nos batons da Latika e em todas as maquiagens. Todos os caras espectadores, mas tem que dizer, eu assisto o programa agora. Tá vendo? Cola em mim que você brilha, presta atenção. Obrigada, viu, Jeanine? Seja sempre muito bem-vinda, tá? E você que tem do outro lado, fica ligado, porque Três Elefantes, lá na Guilherme Moreira, número 118, pra você ficar aí super antenada na moda, super bonita. E olha só, por falar em ficar bonita, por falar em inovar, por falar em ficar gata e tratar o rosto, vamos falar de estética? Vamos falar um pouquinho desses cuidados que a gente precisa ter pra poder manter a juventude? Hoje em dia não existe mais esse negócio de quarentona, cinquentona, a gente vive uma geração das ageless. Sabe o que significa isso? Aquelas mulheres que não têm idade. Você olha pra mulher e não sabe quantos anos ela tem, porque ela tá tão jovem, tão bonita, que você não sabe mais quantos anos essa mulher tem. Então, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe que pode encontrar lá na Três Elefantes uma série de maquiagens, uma série de batons, bases, tudo isso pra que você fique sempre jovem, sempre bonita, antenada com a moda. E, gente, olha, eu vou dizer uma coisa. Os batons da Latika, que são mate, por que eu gosto tanto deles? Eu não gosto daquela imagem, assim, sabe, muito brilhosa de batom, né, muito pegajosa. Eu não gosto. Então, eu acho que os batons da Latika, eles têm essa vantagem. Além da gente saber que os batons, que são mate, são muito mais duradouros. Então, não precisa ficar retocando o tempo todo. Não deixa batom na xícara, não deixa batom no copo. Então, você que tá aí do outro lado, quer também presentear, pode ir lá na Três Elefantes da Guilherme Moreira, número 118. Escolhe um kit bem legal pra sua amiga, um kit de pincéis, com maquiagem, pra você poder presentear também. Eu adoraria receber, viu? Eu adoraria receber presentes lá da Três Elefantes, até porque eu já disse pra você que eu compro também na Três Elefantes e uso os produtos da Três Elefantes. Mas vamos lá, você que tem do outro lado, são 11 horas e 4 minutinhos. Além de todos esses recursos que você tem lá na Três Elefantes, pra poder fazer aquela maquiagem. Gente, menos é mais, viu? Maqueia assim pra você, pra pessoa olhar e falar, nossa, que mulher bonita! O que será que ela tá usando? Não dá pra saber muito, né? Mas porque você tem que usar uma maquiagem leve. E olha só, pra ter todos esses cuidados com a beleza e principalmente pra ficar bonita também sem maquiagem, a gente tem aí o que a tecnologia oferece pra todas nós, pras mulheres, né? Pros homens também. Principalmente aí com relação à cultura localizada, né? Pra você ter qualidade de vida, ter um corpo saudável e ficar feliz. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Ilner, que vai conversar conosco um pouquinho sobre tudo isso, tá? Sobre como, o que a tecnologia tá trazendo pra gente, tá inovando pra gente. O doutor Ilner, que é o técnico, né? O dermatologista lá da da pele. Você que sabe, todo mundo sabe, né? Que a da pele fica ali na Maceió. E traz tudo o que há de mais inovador no tratamento da estética facial e corporal. Bom dia, doutor Ilner. Tudo bom? Bom dia, Márcia. É sempre um prazer estar aqui com você e poder oferecer as informações das novidades. É sempre um prazer recebê-lo aqui. A gente que acompanha o doutor Ilner no Instagram, que sempre acompanha as últimas novidades lá, vê que o doutor Ilner é um daqueles médicos que são incansáveis. Por que que eu digo isso? Ele sempre tá em congresso, ele sempre tá viajando, vai pros Estados Unidos, acompanha todas as reuniões de dermatologistas do mundo inteiro. Tudo pra quê? Pra trazer tudo que há de mais novo em tecnologia pra manter a gente bonita. Né? Eu acho que essa é a sua missão no mundo, né não, doutor Ilner? É verdade. As inovações vêm a cada momento. Nós temos que ficar sempre antenados. Porque a grande dificuldade é se manter aqui na nossa região tão distante, atualizado. As informações não chegam rápido. Pessoas que moram no eixo Rio-São Paulo têm um acesso mais rápido. Nós precisamos sempre estar antenados, tanto com o eixo Rio-São Paulo, quanto com o resto do mundo. E quando a gente pesquisa as informações do doutor Ilner, ele vai ver lá na Adapeli, e a gente acaba pesquisando nacionalmente o que tem em todos os estados do Brasil, a gente acaba vendo que a Adapeli não deixa nada a desejar em tratamentos estéticos. E hoje a gente tá conversando com ele sobre uma inovação, que é o tight sculpting. O que é o tight sculpting? Bom, o tight sculpting é uma novidade que vai acoplar ao fotona, que é um laser que nós já estamos operando com ele há mais de um ano, com uma tecnologia robótica. Isso vai, além de aperfeiçoar o que nós já fazemos, melhorar a qualidade e a precisão, também ampliar a ação do fotona para a área corporal. Então nós vamos começar a trabalhar com gordura localizada, flacidez, celulite, em áreas em que antes o fotona não atuava, porque nós não dispomos dessa tecnologia. É uma tecnologia nova, chegou recentemente ao mundo, que nós vamos ter como grande novidade daqui a pouca semana na Adapeli. Como o fotona, o senhor já veio aqui, já conversou conosco sobre o fotona e nós já trouxemos para você que tá aí do outro lado, é que o fotona, ele trabalha com dois tipos de laser. Laser é o que há de mais novo no tratamento de tudo. Tudo que você puder imaginar, você trata com laser. Você depila com laser, você tira manchas de pele com laser, você diminui gordura localizada com laser. E o doutor Yuna já trabalhava com o fotona, que trabalha dois tipos de laser justamente para isso. Mas a diferença do fotona para o tight sculpt é que o fotona você tinha ainda que fazer aquela aferição do calor no local, com um termômetrozinho e agora com o tight sculpt isso não existe mais. Com certeza. Com isso você vai aumentar a precisão e vai acelerar o processo. Quer dizer, um tratamento que levaria em torno de uma hora, uma hora e meia, vai reduzir pelo menos em 50% esse tempo de execução. Então, e coisas que nós não fazíamos com o fotona, que é o tratamento corporal, tratamento celulite, tratamento de gordura localizada e facilidade, vai passar a ser feito. E da forma anterior, sem o robô, ficaria muito demorado e muito cansativo e impreciso. Então, nós optamos em usar até agora o fotona mais para tratamento facial e para depilação. E hoje, com a aquisição do robô, essas indicações vão ser ampliadas e aumentando com isso a precisão desses resultados. E com isso, fazendo com que o tratamento seja bem mais rápido. Vamos mostrar imagens do que a gente tem aí do tratamento facial do fotona já com o robô. E o doutor Eulner vai explicar para a gente. Esse tratamento aí, o que você está fazendo aí nesse momento? Nesse momento é a depilação com a ponteira robótica. Então, você pode depilar o rosto inteiro. Ah, não corre o risco de errar o laser e acertar no couro cabeludo? Não, porque é bem programado. Você consegue, com o scanner, definir a área que vai ser atingida. Então, o procedimento indolor, antes de ele disparar, a emissão de um ar gelado. E resfria a pele, protegendo e com isso dando tanto conforto quanto segurança. Queimaduras, né? Exatamente. O que a gente não podia fazer, por exemplo, com aquela outra ponteira da depilação que algumas pessoas usam. Porque quando dá aquele disparo de luz, ele pode espalhar e pode realmente pegar em outras regiões cabeludas do corpo. Por exemplo, sobrancelha, né? Bom, na verdade, você pode fazer isso manualmente. Agora, com a ponteira robótica, essa precisão aumenta, o risco diminui. É uma aceleração do processo que você consegue, com menos tempo, cobrir aquela área toda. E o grande conforto, o detalhe é que o fotona é um equipamento que pode depilar, inclusive peles negras. Ah, isso é muito importante. Só que o grande diferencial, anteriormente, havia uma limitação. Ah, eu não posso fazer em negro, não posso fazer em fototipo alto, porque corre o risco de queimar. Com o fotona, realmente, isso praticamente não existe. Especialmente operado por pessoas competentes, treinadas. O grande detalhe é assim. A pessoa que procurar algum serviço para depilação, a laser, tem que procurar um serviço que haja, pelo menos, uma supervisão médica. Porque isso vai dar maior segurança. No caso de algum acidente que aconteça, vai ter como ser tratado, como ser revertido. Desde quando eu atendo na clínica, alguns casos de pessoas que procuraram pessoas não especializadas, não treinadas, ou equipamentos não adequados, e que sofreram complicações, queimaduras, manchas, que são decorrentes do mau uso. Então, eu sempre procuro orientar as pessoas para procurar serviço qualificado. Às vezes, a busca de um preço menor, a busca de um serviço que seja mais acessível, pode incorrer num risco alto. Às vezes, o custo para tratar uma complicação, tanto o custo econômico quanto o custo de desconforto pessoal e social, é muito alto. Então, procure pessoas treinadas, equipes de dermatologia que tenham uma supervisão adequada, porque senão, às vezes, cai na mão de alguém que não é médico, ou que não há uma supervisão médica, e acaba correndo riscos altos. Além da depilação, o que mais o fotona pode fazer no rosto? Rejuvenescer, tirar manchas? Pois é, me chamou a atenção, quando tu falas de lábio, etc. O fotona, ele pode, inclusive, melhorar o lábio. A gente trabalha com o fotona, tanto flacidez facial, tratamento das rugas, aumento da textura. Quer dizer, quando o paciente está com aquela pele mais molinha, a gente consegue firmar a pele. Agora, entre outras coisas, também o lábio. Quando a gente trabalha com o fotona no lábio, o lábio fica mais suculento, fica mais bonito. Olha! Além de usar o batom... Amor! Olha, o dia que eu vou chegar com o lábio aí, assim... E um detalhe, o fotona também é usado agora para tratamento genital. Ah, é? Então, rejuvenescimento genital. Aí eu não vou falar nada, porque eu não posso... A área da... melhora a lubrificação. Rejuvenesce lá a área da... Fica mais bonito, mais claro. Aquelas mulheres que têm um pouco de flacidez no canal vaginal, dá uma contraída. Mesmo as mulheres jovens, que às vezes têm algum tipo de flacidez, também melhora. Para pessoas que têm incontinência urinária, que aos esforços, por exemplo, até jovens, na academia, vai fazer um agachamento, perde um pouco de urina, o fotona tem a capacidade de rejuvenescer tanto o canal vaginal, quanto melhorar essa questão da perda urinária. Por exemplo, uma mulher que já teve algum... já teve filho de parto normal, né? Que apesar de a gente saber que é o mais indicado, mas às vezes teve mais de um filho, teve dois filhos, que é o parto natural e que é melhor para recuperação, mas pode acontecer essa flacidez lá na genitália. Na parte genitália. Então, além do tratamento que eu falei, da face, do genital, o tratamento corporal, que é a grande novidade que está entrando, é para tratar celulite, flacidez e gordura localizada. E nós, através do fotona, especialmente da ponteira robótica, temos a capacidade de fazer um tratamento eficaz, seguro e... Celulite. Celulite é um problema, né? Celulite, com exceção da minha amiga Mariana Tapajós, que não tem, né? Mas, por exemplo, eu tenho celulite. O fotona, ele dá um resultado, digamos assim, de melhor em quanto por cento na celulite? Bom, quando se fala em celulite, primeiro a gente tem que saber qual grau, né? A gente classifica celulite de grau zero até grau quatro. Dez. Não tem grau dez. Ah, tá. Só quatro. Quanto mais intenso, mais difícil, né? E celulite você sempre tem que considerar que não é só o tratamento médico que vai resolver. Você precisa, paciente precisa fazer atividade física adequada. Dieta. Você tem uma dieta adequada. O tratamento com laser ou com qualquer outra tecnologia, ele vai auxiliar. Geralmente, ele consegue diminuir em um grau. Por exemplo, a celulite que era grau quatro, a gente consegue diminuir pra grau três. Aí depois pode fazer de novo pra diminuir de três pra dois, vai ser gradativamente. Você pode agora desaparecer, ficar curado da celulite, é impossível. Então, nós vamos trabalhar. Agora, o paciente tem que ter a contribuição dele. Não pode entregar no colo do médico o problema. As mazelas dele. É. Ah, eu comi muito bolo esse fim de semana, apareceu aqui celulite e resolveu a premeção. Ou engorda, o paciente engorda, não faz atividade física. Entrega na mão do médico, não vai ter resultado. Então, celulite e gordura localizada são problemas que tem que haver esse acordo. E o cumprimento do acordo. Do médico fazer o papel dele, do paciente em casa fazer a tarefa de casa. É, porque senão não tem... Por mais que a tecnologia tente fazer milagre, todo milagre tem que ter ajuda. Até quando ele vai pedir pro santo, tem que rezar pro santo pra poder fazer o milagre. A gente tem um vídeo agora com tratamento corporal, também utilizando fotona. E explique pra mim como é que é esse vídeo aí. A gente tá vendo aí a imagem... Essa câmera, ela capta a temperatura. Então, mostrando que quando se faz o aquecimento com o fotona, chega a 65 graus internamente. Certo. Cerca de 42 a 45 na superfície da pele. Então, esse aquecimento, ele vai provocar apoptose, quer dizer, a morte da gordura. Certo. E com isso, depois de algumas semanas, cerca de 3 semanas depois, já se percebe claramente a redução da gordura. E, em relação à flacidez, a pele, quando tá aquela pele molinha, pós-parto, ou quando a pessoa já é gordinha e tá fazendo uma atividade física e perdeu um pouco, quer reduzir ainda mais, com o fotona a gente tem esse complemento. Não dá pra uma pessoa obesa querer que o fotona vá reduzir a gordura. É para acabamento, pra reduzir aquela gordurinha que não sai com atividade física. Que é aquela gordura do flanco, aquela da pochetezinha, que a gente chama que é o do abdômen, aquela da parte interna das coxas. Nós temos, na verdade, inúmeras tecnologias que prometem isso e que são eficazes. Por exemplo, aqui o criolipólise, radiofrequência, o fotona. Que, inclusive, eu já fiz a criolipólise no buchinho e realmente dá um resultado eficientíssimo lá na pele. São técnicas que a gente pode associar. Não existe uma técnica só que milagrosamente vai resolver. O fotona, a grande novidade, essa precisão, essa eficácia. Essa adequação pra necessidade do paciente. O que eu digo sempre assim, o que nós dispomos na da pele, em algumas clínicas de Manaus, é uma variedade de equipamentos que podem ser indicados pra cada situação específica. Por exemplo, quando você só tem a criolipólise, você fica limitado. E também tem que saber qual equipamento você tem. Quando se fala em criolipólise, às vezes, essa nomenclatura genérica, ela remete a uma coisa imprecisa e perigosa. Então, existem equipamentos de marcas que são eficazes e que são seguras, quando operados por equipes treinadas. Então, existem equipamentos ruins, que não entregam resultado programado, especialmente quando são operados por pessoas despreparadas, aí aumenta o risco de acidente, de queimadura, de sequelas, manchas. E o paciente, às vezes, investe um valor que não vai ter retorno. Não teve resultado e desperdiçou dinheiro. Ou até vai ter complicações com um custo muito mais alto pra conseguir reverter. Agora, rapidamente aqui, eu vi aqui que o seu, com o Sculpt, com o Fotona Sculpt, né? Agora que é o Tite Sculpt, pode se fazer como se fosse uma pequena, uma pequena lipolaser, é isso? Tem esse efeito na redução da estrutura? Existe um outro equipamento, que é uma tecnologia que você faz o procedimento invasivo. Ah, sim. Essa é a lipoleta, né? Existem vários equipamentos que são eficazes pra isso. O que nós disponemos na da pele é a Slim Lipo, nós já tratamos com a Slim Lipo já há uns 4, 5 anos. É um procedimento pra gordura localizada, que é minimamente invasivo, se faz com uma câmbula pequena, que dissolve a gordura, e depois a gente, com uma agulha acoplada a uma seringa, com pressão negativa, nós aspiramos aquela gordura que era sólida e virou como se fosse um líquido, como se fosse um óleo. Então, isso é feito, por exemplo, pelo dermatologista em áreas pequenas. Certo. Papadinha, uma área, por exemplo, um culote. Agora, quando é uma área maior, é feita pelo cirurgião plástico, centro cirúrgico, anestesia geral, com todos os cuidados pra que o procedimento seja feito com segurança. Ok. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode entrar em contato pelo 3198 3838 e o 991 42 52 94. A pessoa aperta o olho assim, que a miopia é muito forte, viu, minha gente? Olha que a pessoa tem uma leite quase 7 graus, mas mesmo assim, não enxerga direito. A da pele fica lá na Maceió, e você pode também acompanhar todas as atualidades de tecnologia pelo arroba da pele, Manaus, barra da pele, dermatologia, que é o Facebook também. É Instagram e Facebook. Doutor Ioner, muito obrigada por ter vindo mais uma vez conversar conosco nesse assunto que é inevitável a gente gostar. Gosta muito, né? Fala muito sobre isso. E em breve a gente já vai poder contar com essa tecnologia lá na da pele, né? É um grande prazer. Estamos aguardando a chegada do equipamento, já foi encomendado dos Estados Unidos. Estamos esperando só que ele chegue a Manaus para que a gente possa fazer o lançamento oficial, disponibilizar para a comunidade. Só para a gente encerrar, eu acho muito importante que hoje a gente vê que a tecnologia cada vez mais evita que a mulher se afaste por muito tempo do trabalho, evita que sejam tratamentos invasivos, já que todo mundo hoje em dia quer o menor possível, né? A incisão na pele, no corpo e tudo. E a gente vê isso, que a tecnologia cada vez mais vai evoluindo para trazer menos afastamentos da mulher no mercado de trabalho, do homem, porque a gente sabe que hoje em dia a gente não pode ficar muito tempo longe do serviço, né? É verdade. Eu acho que a gente pode contar com isso, né? Hoje, cada dia mais, você vai na clínica, faz o procedimento e volta a trabalhar. Ontem mesmo eu atendi uma moça que voltou à clínica, ela fez a lipolese na papada no sábado. E ontem ela foi lá comigo, totalmente sem edema, sem nada. Então, não são todos que são assim, mas assim, você pode disponibilizar equipamentos que vão dar um downtime, quer dizer, um afastamento do trabalho, zero. E a pessoa pode voltar a trabalhar, pode voltar a ir à escola, a sua atividade de rotina, a festa, praticamente sem nenhuma alteração do seu aspecto, que possa provocar algum construtor. E uma outra coisa também é a realidade, né? Eu acho que hoje em dia, ninguém, nenhum tratamento estético custa, assim, horrores, né? Ninguém mais pode dispender um valor exorbitante para fazer tratamento estético. O tratamento estético tem que ser acessível, todo mundo pode chegar lá, pode parcelar, pode dividir. Então, acho que a gente precisa ter esse lead com a realidade hoje da economia, a realidade hoje de todo mundo que trabalha, que sabe que o dinheiro é suado e que precisa sempre ter um tratamento que seja acessível para todo mundo, né? É acessível a todos porque até nós dispomos de vários equipamentos com várias realidades econômicas, a facilidade de acesso a todos. Aquela coisa do inacessível não existe mais para todos. Tanto, às vezes, não havia na nossa região, no passado, tecnologias que pudessem atender, como as que chegavam eram com valores exorbitantes. Então, hoje, já há valores acessíveis, hoje é um tratamento muito fácil. Praticamente, a pessoa só não faz se não quiser. Tá bom. Obrigada, doutor Ilner. Um grande prazer sempre estar com você. Olha, um grande beijo para todo mundo lá da da pele. Viu, meninas? Beijo para todos vocês. 11 horas e 22 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue falando de comunidade. Daqui a pouco a gente vai trazer a denúncia da comunidade. E o Bruno Fonseca vem agora para trazer para a gente aí uma prévia do que é essa reclamação, do que é essa denúncia, o que é que ele vai trazer para a gente. Bruno Fonseca, me conta aí o que está acontecendo aí no Nova Vitória. Olá, Márcia. Nós estamos aqui na rua São Lázaro, no Nova Vitória, na zona leste de Manaus, onde os moradores procuraram aí a nossa equipe de reportagem para fazer a reivindicação. Por mais de sete anos, Márcia, eles passam por problemas da falta de estrutura na rua. Só para você ter uma ideia, Márcia, são mais de 500 famílias que moram nessa área e todo o esgoto, toda a água que sai da casa das pessoas vem só para um bueiro. E nesse momento, a população teme, porque daqui a pouco começa a chover. E, Márcia, a água da chuva, a água do Igarapé, toda ela, elas entram aí para a casa das pessoas. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere a reivindicação da comunidade. Que o programa agora volta já!